It's hard to breathe, but that's alright Fala galera do 8BallPol, beleza? Tudo bem com vocês aí? Bem-vindo a mais um vídeo aí no canal Lucas Top BR Galera, tem duas novidades aqui no 8BallPol que eu vou estar mostrando pra vocês aqui Como você está coletando presente grátis Eu vou estar mostrando direitinho como vocês fazem aí na sua própria conta Você vai estar coletando uns brindes aí que está tendo Mas antes de mais nada galera, eu queria pedir pra vocês aí Se inscreve, dê seu like, dê suas dúvidas no comentário, beleza? Eu vou estar mostrando aqui pra vocês agora como está fazendo isso Então galera, eu estou aqui na minha conta principal Aqui é a minha principalzinha, né? Estamos aqui de boinha nela e tal Os troféuzinhos galera, ultimamente só estou pegando de prata, hein? Estou pegando umas ligas aí que os caras estão danados pra jogar lá, mano Aí eu estou mostrando pra vocês aí, ó Quatro seguidas de prata aí Agora é só que o Star, né? Que é da Copa do Mundo aí que está tendo Faz tempo que eu não venho com um vídeo novo aqui, né galera? Está meio desanimado aí com o 8BallPol Estou voltando aos pouquinhos jogar Acabou aquela legião de hack Aí estamos aí agora galera Galera, ó Aqui eu já tenho 28 tickets Aqui só na versão gratuita, né? Só na versão gratuita Aqui pra vocês, ó Vou mostrar aqui, ó Aqui é a versão paga, ó Se vocês quiserem, quem quiser estar coletando aí Comprando Poupés Aí completando aqui as missãozinhas aqui, ó Você vai ganhar mais ticket aqui embaixo No caso mais 30 Aí está ali, ó Dia 16 de dezembro vai estar abrindo, certo? Então galera, deixa eu mostrar aqui pra vocês Fazer um vídeo curto e rápido aqui Com essa novidade que eu Está trazendo, ó Você vem aqui e nos avisa Aqui galera, ó A partir do dia 21 Que é Vai ser um tema Um tema novo aí, né? É uma prévia Esse daí é uma prévia do final do ano Vamos entrar aqui, ó Vou mostrar pra vocês rapidinho aqui, ó É igual aqueles temas Pra você estar deixando estar com nível máximo Essas coisas tudo, né? Ó, visualização do evento Quebrar gelo Certo, ó Tudo direitinho, ó O evento vai começar quarta-feira Dia 21 de dezembro, ó Semana que vem, no caso Vai até 4 de dezembro Ó, aí é aqui galera Eu não vou ficar lendo aqui não Porque vocês entrando aí na conta de vocês aí Vocês conseguirem ler por calma Aqui vai ser como os tacos vai vir, galera, ó No caso aqui Ele não está mostrando, ó Ó, tem a diferença, ó Vai ser um taco de gelo Tá vendo? Aqui a primeira etapa Como que ele está A segunda A parte do bico aqui, ó Já está começando Como se estivesse descongelando o taco, né? Aí aqui na terceira etapa Já não mostra E na última etapa Também não mostra Isso daí vai ser missões Que você vai fazendo, ó Primeiro estágio, ó Na primeira etapa Aí o segundo estágio Vai ter que estar no nível 9 O próximo nível 25 E o nível 41 Então nada, nada, galera Vai ser mais de 600 partes Certo? Aí, ó Dia 21, né? O que começa? Aqui, galera Aqui está falando as regras certinho Aqui é das mesas novas Que vai aparecer Então, com certeza Vai ter uma mesa de tabela No gelo, galera, ó A taxa de entrada Vai ser 30 milhões 5 milhões a mais Que em Berlim Mas vai ser provavelmente Mesa de tabela, beleza? Porque ele está épico ali Então Aí aqui, galera É aqueles negócios Que eu sempre falo para vocês Como está coletando aquelas caixas Vai ser caixa de recompensa Da própria mesa É... No Poupés Porque o Poupés ali Já está para acabar Então vai vir no novo Poupés Já praticamente Ó Ring Execução Lada a lado aí, ó Limitado de eventos Que vai ser algumas mesas É... Caixa de recompensa No gira e ganho Caixas da missão Que você tem A missão Aquela missão diária Ali que você tem, né? A cada 24 horas Aparece para você No Golden Spin Que é o giro dourado Que é aquele... É... Só que o Golden Spin Você tem aí Então Senta na brasa As caixas de clube, né? O clube é aquele lá No clã Que você está lá Você também vai estar Ganhando duas Ou quatro partes do taco E de anúncios aí Quem gosta de assistir Aí aqui, ó Vai ser mesa de tabela Ó Epic Table Beleza? Então deixa eu voltar Aqui pro jogo Aqui, galera Aqui, galera Eu dei um corte aqui Porque Demora demais Pra voltar pro jogo Então, galera Ó E a segunda A outra recompensa Que você vai estar ganhando O que você vai fazer? Você vem aqui, ó No seu perfil Você vem aqui, ó Tá vendo o ID exclusivo Aqui em cima? Você aperta copiar o ID Olha lá E dei copiada Certo? Aí, beleza Você vai voltar aqui Pros anúncios de novo, ó Aí você vem aqui, ó Calendário Do advento Aqui, ó Recompensas diárias Grátis Aí você Mais informações Aí vai abrir A outra janela De novo Aí você vai ser direcionado Galera Pro site da Miniclip Olha lá Calendário Recompensas diárias Gratuitas Aí o que você vai fazer? Você vai descer Vai descer Ó Então, ó No caso já tá valendo Hoje aqui, ó Hoje, ó Até o dia Cadê? Eu vi aqui Até o dia 25 de dezembro Você vai ter todo dia Uma recompensa Pra você Pra você pegar Ó Você pode visitar o link E tal Todos os dias De quarta-feira Dia 14 de dezembro No caso foi ontem, né? Como virou meia-noite agora, né? Diárias gratuitas Até dia 25 Aqui, ó Tá vendo? O que você vai fazer, galera? Você vem aqui, ó Clica aqui Para encontrar E solicitar o seu Aí você vai ser direcionado De novo Aí, ó O que você vai tá ganhando aqui, ó No momento Vai ser aqui, ó Novo presente No giro dourado Tá vendo? Que é o Goldspin, né? Aí, ó Você copiou lá o ID Aí você coloca o seu ID aqui, ó Vai Eu tô fazendo agora, galera Eu tava vendo aqui, né? Ó Vai aparecer com certeza O seu nome, né? Ó Aí você confirma Ó Já foi vir Cadê? Ó Alegar Aí aqui, ó Você vem alegar Colar Vai Tá ligado? Pronto Vamos voltar aqui pro jogo, galera Com certeza vai demorar um pouquinho Pronto, galera, ó Voltando aqui Vamos ver se vai aparecer Alguma mensagem que eu coletei lá Alguma coisa, né? Se não aparecer, galera O que você vai fazer? Como eu já tenho muito Goldspin, galera Vamos ver se veio mesmo Eu tava com 31 Ó Veio mesmo, galera Eu tava com 31 Agora eu tô com 32 Tá vendo? É esse aqui, ó Esse aqui é o giro dourado Eu tava com 31 Aí Eu peguei e veio 32 Pra vocês terem certeza, galera Faz a mesma coisa Vai lá no seu perfil Copia o ID Vai ali na caixinha de avisos Aqui, ó Na cartinha aqui Tá vendo? Vem aqui E vai aí Mais informações Aí você entrou aí Você vai ser direcionado lá Aí você faz a mesma coisa lá Você vê qual é o prêmio Vai lá na parte alegar Coloca o seu ID Vai E depois volta pro jogo, galera Beleza? Então, galera Essa era a dica de hoje aí Eu também vim aqui agora Então No caso Começou a valer Ontem Dia 14 Hoje é dia 15 Como acabou Virou meia-noite aqui agora há pouco Então já é dia 15, né? Então você tem até o dia 25, galera Tem 10 dias aí Pra tá coletando presentes grátis Todos os dias Beleza? Galera Essa foi mais um vídeo Queria pedir pra vocês aí Mais uma vez Se inscreve Deixe seu like Deixe suas dúvidas De um comentário Beleza? Compartilha aí com seus amigos Vizinho, papagaio, cachorro E bora que bora Galera Fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.